As imagens do circuito de monitoramento do estabelecimento registraram o crime no meio da tarde. O criminoso, com uma camisa cinza, de calça e uma mochila, aguarda alguns segundos enquanto o dono da loja varre o local. Depois de ver que apenas eles estavam no estabelecimento, o suspeito pega uma arma de fogo e rende a vítima. O proprietário foi obrigado a deitar no chão enquanto o ladrão pega diversos produtos. O roubo ocorreu nessa loja, na quadra 104 Sul, no centro de Palmas. O proprietário contou para a polícia que cerca de 18 aparelhos celulares foram levados pelo suspeito, que conseguiu fugir após o crime. O prejuízo é de aproximadamente 60 mil reais. A polícia foi chamada e conseguiu localizar onde o ladrão se escondia. A arma que foi utilizada durante o assalto também foi encontrada junto com os outros materiais. Na casa só tinha um homem, identificado como Gustavo. Para os policiais, ele disse que morava com um suspeito. O homem possuía passagens por roubo e tráfico de drogas. Gustavo foi levado com os objetos apreendidos para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por receptação e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi mandado para o presídio de Palmas e o caso está sendo investigado pela polícia civil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.